E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Nova Léo. Pessoal, uma notícia bombástica. Os Correios vão fechar 513 agências próprias e demitir mais de 5.300 funcionários. A medida foi aprovada em fevereiro pela alta cúpula da empresa e só agora que essa notícia vazou, porque ela foi tratada como sigilo internamente. E o curioso é o critério de fechamento dessas agências. Vão ser fechadas as que têm alto faturamento. Pelo que eu entendi, os clientes que eram atendidos por essas agências que vão ser fechadas vão passar a serem atendidos por agências privadas, as agências dos franqueados que ficam próximas na mesma região dessas agências fechadas. Mas claramente, então, essa medida foi para poder beneficiar esses franqueados. Porque para quem não sabe, os Correios têm um sistema de franquia. Qualquer pessoa pode montar uma agência dos Correios e ganhar um lucro ali em cima daquele serviço. Somente em São Paulo serão fechadas 167 agências, 90 na capital e 77 no interior. De acordo com o ex-presidente dos Correios, essas agências serão fechadas porque ficam muito próximas às agências dos franqueados. E também ele informou que esse número de demitidos pode ser maior ainda. Só vai depender da capacidade da empresa de pagar as indenizações. A previsão de economia com o fechamento das agências e as demissões é de mais de R$ 190 milhões por ano. Só lembrando que serão demitidos funcionários das agências, não carteiros ou pessoal que trabalha nos centros de distribuição. Pelo menos a princípio aí, né? Então, pessoal, queria que vocês deixassem nos comentários a opinião de vocês. Se o fechamento dessas agências, demissões dos funcionários, se é de certa forma um passo para a privatização, já que está beneficiando as agências privadas ou não. Isso não tem nada a ver, né? Ou se é má gerência mesmo. Enfim, queria que vocês deixassem a opinião de vocês nos comentários. E se inscreve no canal porque eu sempre trago notícias sobre Correios, sobre compras pela internet, importação. Beleza? Dá um like nesse vídeo se você gostou. Compartilha aí para mais gente ficar sabendo sobre isso, tá? Me segue no Instagram, arroba Inovaleu. Beleza? Pessoal, valeu, obrigado e tchau.